E aí galera, bom dia pra todos, domingão, hoje é dia 4 né? Dia 4 Tô com um amigo aqui, Júnior Bom dia rapaziada Aí, ganhei até a camisa do Rancho MP pra ficar mais bonito Já é bonito, vai ficar mais bonito ainda Obrigado pelo elogio E galera, quero primeiramente pedir desculpa Tem bastante tempo que eu não faço vídeo Meu filho nasceu dia 20 de abril Então, depois disso aí, foi muita correria Muita responsabilidade, a cavalo pra cuidar Entendeu galera? Mas eu agradeço de coração, fico muito feliz Que as pessoas tem me cobrado vídeo E o canal continua crescendo As pessoas continuam se inscrevendo Mesmo eu não fazendo vídeo E hoje a gente vai estrear aí Com mais um vídeo E hoje a gente tem surpresa Galera, daqui a pouco a gente volta aí Lá no Ribeirão das Lages Hoje a gente vai fazer um vídeo de barco Amigão aqui vai levar a gente pra conhecer Uma ilha E vai dar cena, hein? Como diz o nosso amigo Geninho Vai dar cena, hein? Tamo junto Valeu, valeu rapaziada Bom domingo pra todos Valeu galera, um abraço aí E aí galera, já chegamos aqui No Rancho, aqui na beira do Rio Ao Júnior aí Beleza rapaziada? Vamos dar um rolê aqui Vamos na beira do Rio aí, Júnior Pra ver como que é o sistema Galera, muito bom Top demais Olha que maravilha Esse rio aqui Eu nasci, fui criado assim Vendo ele passar, né? Mas nunca explorei Nunca tive a oportunidade De entrar dentro desse rio, né? Na verdade sempre tive medo, né? Porque eu vi a colega aí Morrer afogado nesse rio aí Só que o pessoal vai pra beira do Rio Pra usar droga, beber E vai nadar Morre afogado Mas olha que maravilha Olha isso Isso aqui é o paraíso Ribeirão das Lages, galera Aqui em Paracambi Top Aí É o paraíso, galera É tão ansioso Já o coração já tá batendo a mil Já Porque Dá um medinho, né? O rio é grande O rio é Correnteza Água Você vê até o fundo É isso aí, galera Vamos juntos Aí, galera Ó Vamos lá, hein? Aguinha geladinha ali no fundo Pra gente tomar O Júnior já preparou o motor Tamo aí Vambora Só faltou o nosso amigo Pedrão Nosso amigo Hugo Meu pai, Damião Ó Olha que coisa linda É isso aí, galera Que Deus abençoe a vida de cada um E a vida passa muito rápido A vida é curta demais A gente tem que viver essa vida O hoje Viver o hoje O amanhã Deus pertence Valeu, galera Daqui a pouco a gente Desenrola Aê, dona moça Aô, gente Aô, tá louco Bom, rapaz Aí A gente aqui é um paraíso, amor Bom demais Ó Muita natureza, gente Muita natureza Maravilhoso aqui Maravilhoso aqui Galera Galera Já chegamos aqui na ilha Ó Rita ali embaixo Júnior aí, ó Valeu Já tô aqui Acendendo o fogãozinho A lenha Pra gente poder fazer um almoço Hoje Veio só eu e ele Mas Na próxima Eu ia trazer a família Aí Ó Galera Sinceramente Fico muito feliz Até um pouco emocionado Porque a simplicidade Que tem isso aqui Ó O rio ali atrás Transmite uma força Assim Tipo assim A gente vai pegar o peixe ali E a A lenha ali Já vai dar o O fogo Pra gente poder Preparar a comida Então É muito bom, galera Tamo junto aí Deixa eu terminar ali Daqui a pouco a gente volta Dá a volta Ao Júnior lá Direitinho Na moral Muito top aqui Varandinha No jeito E O pessoal vai gostar muito Trazer o povo pra cá Aí galera Vamos fazer um macarrãozinho Vou cozinhar um macarrão Já com a carne de sol ali Pra dessalgar E aqui um alhozinho Torrando aqui Pra poder Fazer um arrozinho E é isso aí Ó O gato tá aqui Nas pretas Aí Pedrão Vamos fazer um macarrão Aqui ó Uma carninha salgada Aí pra gente Degustar O arrozinho Tinha pouco arroz Mas fizemos arrozinho No jeito Meu nome é Arigo Tô nem aí E aí E aí Basta um é Basta um é Que meu pai Basta um é Basta um é Que meu pai Aqui Basta um é ae pai, então não me dá mais ae pai, não mudou nada pai eu tô pegando o paredão agora ae pai ae pai ae 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 Tá muito cego, ele não é lindo. Amém. Amém. Aí galera. Olha que lindo que a gente achou aqui na mata. O casal está ali. Olha os filhotes. Olha o pai e a mãe ali. Olha. 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 Vamos encerrar aqui agora o nosso passeio. Estamos voltando para casa. Espero que vocês curtiram aí o vídeo de hoje. Valeu galera. Um abraço a todos aí. Galera depois de umas tentativas conseguimos aqui. Segura aí galera. Quero que você puxa meu amigo. Toma aqui. Segura aqui. Vai devagar. Vamos lá. Eu tiro aqui da minha mão. Vai. Tira porra. Vai. Vai embora. Nosso amigo aí ó. Nosso amigo Marlo. Vai ter o prazer de... É um prazer enorme para mim. Primeira vez na minha vida galera. Puxar uma tarrafa aí com os peixes. Puxa devagar mano. Está pesado hein. Então vai. Não devagar senão rebenta ela. Calma aí. Calma aí. Vai. Vai devagarzinho. Calma aí. Agarrou. Agora segura a lancha que eu vou tirar lá. Está agarrado. Mas o peixe está pego. Segura aqui. Está agarrado lá. Vou ter que entrar. Galera. Vai aqui a câmera aqui. Segura aí. Só segura. Mantém o barco aí. Tá. Segura. Galera. Muito bom hein. É emoção. Júnior tem mais experiência. Ele vai tirar lá ó. Agarrou ele no fundo ali. É isso. Eita. Rapaz. Com força mesmo. Aí. Esse está criado. Papai do céu. Obrigado Jesus. Não tem dinheiro que paga essa felicidade minha amiga. Aí. Caboclo. Bichão bonito rapaz. Eita. Calma aí dona moça. Vai ter peixe para nós comer hoje. Eita. Que coisa linda rapaz. Vamos botar aqui ó. É. Deixa eu botar ele. Deixa ele vir. Vamos levar ele vivo até em casa. É. Vamos levar ele vivão para a gente ir. Caralho. Pegou um. Pegou um só né. Um só. Valeu a pena. A mãe do teu. Olha lá. Filma aí. Ei. Caboclo. Calma aí. Ei dona moça. Não pesca. Olha isso. Que coisa linda. Deve ter o que? Uns 3 quilos. 4 quilos. Olha aí. Deixa eu botar um pouco d'água para ele ficar aqui. Viu. Ih. Esse aqui morre a todo. Está morto. Vai lazar fora. Olha. Pula fora mano. Isso aí vai morrer daqui a pouco. 10 minutos morre. Ele levou o peito vivo. Valeu a pena. Caboclo. Toca aqui. Só alegria. Caralho. Mas é brabo. Tira ele vivo. Mata não. Olha ele aí. Vamos dar mais um aí? Não. Aqui não. Aqui já foi. Vambora. Aqui é o ponto turístico aí de Paracambi. De novo o ponto turístico de Paracambi galera. É isso aí ó. A prefeita fez um ponto turístico aí. O salseiro. O salseiro. Obrigado pelo dia de hoje. Olha aí o peixe aí ó. Nós já fazemos aqui ó. Ficou bonito hein. Botamos assado na churrasqueira. Está um luxo. Valeu véi.